Eu acho que quem criou, inclusive, teve uma pitada militar aí, não teve? O fundador do escotismo foi Baden Power, né? Baden Power, ele era militar, né? É, né? Tem uma pegada, né? A base nossa, inclusive, foi... Ele já era um visionário naquela época, né, Capitão? Ele via naquela época, já que os jovens precisavam de alguma coisa. Então, ele trouxe todo o conhecimento dele, o militarismo, ele trouxe para ocupar esses jovens. É legal que agora vocês, além dessas atividades, assim, tipicamente militar, mas é, nós amarrações, como vocês fazem? Sim, tem, tem tudo isso, tem. Negócio dos bambus, faz a sobrevivência. Sobrevivência, construção de... Além disso, além disso, que esse é o foco principal, mas além disso, tem aquela formação também do caráter. Caráter, civismo. Isso, eu acho bacana isso. Da mesma forma que o exército, além de formar o combatente, ele também ajuda a formar o cidadão. Isso aqui. É muito legal. E apresenta agora essa galera aí. Bom, esse daqui é o nosso escoteiro Vinícius. Fica aí, fica aí, José, fica na área. E o que ele é seu? Não, eu sou pai dele. É pai, eu sabia, eu sabia. Estava aqui porque é pai de alguém, né? Então, esse aqui é o nosso escoteiro Vitor, né? Vinícius. Vinícius. É. E esse, aqui tem uma simbologia de vocês, vocês usam por cores, não é isso? Sim, esse é o nosso lenço. É o lenço, né? O arganel, o lenço, né? Cada grupo tem a sua cor, a sua definição, né? Os brevezinhos deles, né? As atividades. Isso. São todas as conquistas, né? Você conquistou bastante coisa, cara. Tem, tem bastante coisa. Olha aqui, ó. Cada coisa dessa aqui é uma... Sim. Aqui, no caso, são as especialidades, né? Eles são especialidades. No caso, tem o jogo mágico, astronomia. São várias atividades, né? São, são várias. Aqui representa o ano, né? Uhum. Todo ano a gente troca. Essas estrelinhas é o tempo de... Aquele discotismo dele, né? Uhum. O brasão da promessa. E nesse braço também as... As especialidades. As especialidades, né? Esse pessoal aqui, aí o cordão. O que é o cordão? O cordão também representa, à medida que ele vai galgando as conquistas dele. Sei, vai conquistando. Ele vai, ele conquista o cordão verde e amarelo. Entendi. Aqui, tô vendo, aqui ele ali tá com um cordão diferente. Por quê? É, fala pra ele. Por quê? Isso aqui é o cordão máximo. Quando você consegue 14 especialidades, pelo menos no nível 2, você consegue o cordão amarelo. Que legal. É bacana, porque assim, é um objetivo que tem que ser alcançado. Sim, sim. Então você vai conseguir dessa cor quando você fizer tal coisa. Isso motiva eles a conquistarem. É igual a boina. Igual essa boina que tá aqui. Tem que fazer... Quem é militar? Tem que fazer o acampamento. Sim. Só no final do acampamento, se fizer, merecer, vai poder. Exato. E exatamente isso vai motivando eles, né? Com certeza. Eu acho bacana essa parte aí. Esse aqui já é o sênior nosso, né? Já é uma idade um pouquinho mais avançada. Ele já ajuda a formar o pessoal? Já, já auxilia na formação do pessoal já. Ele ainda tá dentro da idade de ser escoteiro? Ele já ultrapassou? Não tem idade. Não existe? Não. Idade... Na verdade, assim, tem o lobinho, o escoteiro, o sênior. Depois tem o pioneiro. Aí se ele quiser dar continuidade, que seria a parte de chefia. Entendi. Olha lá quem tá passando. Vamos dar uma parada? Não, vale registrar, né? Tá tudo preparado pro nosso... Vai lá dia 27, né? Claro, com certeza. Eu vou chegar cedo. Vamos lá com uma viatura nossa. Vamos na coluna? Vamos na coluna. Onde vai ser a reunião da coluna? Vou confirmar ainda se vai ser na 27 ou na... Então é nesse local que eu vou estar, pra gente sair dali. Valeu. Olha lá, vamos dar uma parada só pra ver aqui, olha. O pessoal da Força Expedicionária. Vale a pena. Esse guerreiro aí. Show de bola. Eles sempre estão presentes, né? Eles sempre estão presentes. Olha lá, outro guerreiro. Valeu aí, camarada. Tem mais um último lá, ó. Vamos esperar mais um último passar aqui. Mais esse aqui. Bacana, né? Eles, são eles que estão preservando essa... Nós estaremos lá, viu? Também, né? Estaremos lá no dia 27. Vocês vão montar? Vamos estar acampando lá. Que bacana. Vou estar lá. Vou estar lá pra... Vocês vão fazer uma atividade lá, então? Vamos lá. Vai montar aquelas estruturas. Que legal. Porque aí a gente vai ver a prática lá no local. Uma demonstração do que vocês fazem, né? E tô vendo que as mulheres podem participar. Pode, pode. Não tem diferença? Não tem diferença, né? Faz a mesma coisa. Faz as mesmas coisas. Rala a mesma coisa. Tem esse negócio de ralar também, né? Dá uma raladinha, né? Tem que dar, né? Tem que dar uma raladinha. Claro que o uniforme é feito exclusivo pra elas, né? Ah, não. Mas aí tem o uniforme de guerra, né? Que a gente fala, né? Tem também. A roupa de guerra. Que é o de ralo. É o de ralo. E os pais? Eles entregam os filhos? Aqui, ó. Temos um pai aqui. Como é que é? Vem cá, Gesiel. Gesiel. Quem que é seu filho aqui? Esse aqui, ó. Esse. Ele já tá a nível já bem superior, né? É, ele... Já pegou os macetes. É, você, na verdade, você já sabe que é um ambiente salutar, porque você já é militar. Mas eu digo assim, um pai, um pai civil. Um pai civil. Olha o pai civil ali, ó. É. Um pai civil aqui também. Então, assim, vocês entregaram e tinha certeza que ia dar tudo certo? Tão certeza. Porque eles vão, tem uma jornada aqui. Até dormem, não tem? Faz um acampamento. Tem, os meninos, os mais velhos, fizeram uma jornada. Quantos quilômetros deu? 20. 20 quilômetros. 20 quilômetros. Bacana, né? Muito interessante. E é legal também que se ele fizer essa atividade de escoteiro, né? Depois, quando chegar na idade também de servir o quartel. Foi o meu caso. Ou prestar algum concurso. Ajuda, né? Sim. Já tem um curso, né? A pista de corda na caveira maldita eu não fiz, porque eu já sabia tudo. Já sabia. Não faz? Some. É. Não quer dizer que é. É, legal. Parabéns pela atividade que vocês desenvolvem. Você gosta de fazer isso? Sim. E você, gosta também? Por quê? Que você gosta. Não é melhor ficar em casa, mexendo no celular, vendo os vídeos da internet, ficar vendo música, não é? Não é melhor? Não é, né? Está faltando essas atividades, assim. É um momento que, às vezes, o meu celular fica até longe um pouco, né? Quando tem esses momentos. Tem algumas atividades que ficam um pouco longe do celular e é bom. Todo sábado a gente sai. Todo sábado tem horário. Já é sagrado. Já são 40 anos aqui dentro da 11ª Brigada. Que legal. Ah, vocês fazem qual é o local que vocês desenvolvem? Aqui no PA do Belog, ali na caixa d'água. Ah, essa região aqui em cima. Isso. Caixa d'água ali é nosso. Aham. Vocês fazem todas as atividades. Se reúnem ali. Legal. É um local bacana, né? Muito bom. Isso aí. Eu vou lá, então, nessa atividade que vocês vão fazer lá, tá? Vai. A gente todos sabe. Esse combatente, eu tô trazendo ele nas atividades militares. Na verdade, já é o segundo local que eu trouxe. Eu levei na Academia da Força Aérea. E o primeiro quartel que ele entra é aqui, né? É esse aqui. Alguém conhece? Alguém conhece esse aqui? É, ele faz Dorama, aquele seriado coreano lá, né? Não. Ah, não? Não. Errei. Depois vocês vão pesquisar aí. Quem que segue o canal Brasil Roda, Marco Aurélio Roda? É, depois, ó. Não sabe? Siga o canal aqui do cartão. Bom, então vocês... Ele tem um canal, ele tem um canal, mas eu não conheço. É, depois vocês vão ver. É o canal? É Brasil Roda ou Marco Aurélio Roda. Depois vocês vão olhar a história dele. Eu gostaria que vocês olhassem. Chama Ambrosinho. É só olhar lá. Escreve a palavra atirador Ambrosinho, porque ele era de guerra, né? Igual aqueles que estavam aqui feinados. Depois dá uma olhada na história deles, que vai servir de motivação para todos nós, tá? E ele, conhecendo esse ambiente, né? É bom, interessante. Bacana. Prosseguindo a batalha. Prosseguindo a batalha. Itatiba tem? Itatiba. Claro que toda cidade tem, né? É a cidade onde ele mora. É só procurar lá. Isso. Então agora eu queria convidar vocês para tirar uma foto aqui também, na frente da bandeira. Vamos lá, Ambrosinho. Vamos também. Vamos lá. Vamos tirar aqui rapidão. Isso. Aí. Chega aí. Depois na página lá eu vou mandar a foto que eu tenho lá que você fez. Isso. Ele falou que tem uma foto. Vem um pouco desse lado também, ó. Ele falou que tem uma foto. Nossa, mas faz muito tempo isso, hein? 91. Nossa senhora. Então eu tinha três anos de sargento. É. 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 É.